do Pará, que maravilha! Ajuda no trânsito intestinal, ajuda a prevenir câncer, fortalece a imunidade do organismo, repara o tecido muscular, fortalece a saúde cardiovascular, é antioxidante promovendo a beleza da pele e fortalecimento de unhas e cabelos mais saudáveis, previne o envelhecimento precoce. Então, por que não experimentar? Por que não consumir regularmente? É isso aí, mãos à obra!